A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. O que é isso? Não esquece isso, não esquece 1, 1, 2, 1 E aí, 2, 1, 2, 2, 2 1, 2, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 E aí, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 Bganqui 3 2 2 2 O trabalho é muito mais Eu tenho dinheiro de aqui Mas é muito mais 2 anos Obtunem É um cara É um cara Né estilo É um cara É ficar bem Dada Para Dado Para 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 Em Adidas Não As pessoas são Pessoas singhas Obrigado Para uma pessoa É uma Minha Com o que tá E a minha Tinha A minha Pessoal Para Fim Cana Cáp Francis Baken Em A Quixen Não A Moraty 네 머리 위에 춤을 추는 caldo 진질받은 비평간 네 뷔림으로 알아 나는 어릴 적을 살짝 하수 booma slaughter Roma 가면 Roma의 법을 따려 꼬마는 저기 엄마의 품을 가렴 경지를 보면 네 현실 있게 따른 작은 꼬마야 어서 엄마의 품을 가렴 B**ch 나는 NOMTALA는 줄줄을 지볼 capacitive 원천하나는 나는 누가 봐도 몹시 쩔어 술에 쩔어 they tell me a 술이야 쩔어 E aí É isso aí Cannibalize before Estar e o pessoal Vamos ai cháos Seus armas A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal.